A linha MT da TRN é uma linha barata e também bem interessante. Dessa vez a gente tem um MT4, modelo MT4, que é eu candidato a Best Head baratinho. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Manual de Fones. Se você não é inscrito no canal, se inscreva que isso me ajuda demais. Sempre podemos trazer novos fones aqui para poder fazer review, beleza? Falando da apresentação dele, vem naquela caixa normal, da maioria dos fones baratos, tanto TRN, KZ, CCA, GK e várias outras marcas, sempre são muito parecidos. Onde você tem ali o fone na parte da frente, o cabo e três pares de borrachinhas. Quanto às borrachinhas, é aquela do TRN que é bastante interessante, funciona bastante bem. Nesse caso aqui, a ponteira que vem no fone é aquela ponteira diferente, aquela estilo Chilastec, que também é muito legal. O cabo. Esse cabo aqui eu achei interessante porque é aquele cabo bom da TRN. Porque tem aquele cabo preto, que é bastante ruimzinho, que tem até fone caro que vem com ele. Depois tem aqueles baratinhos que vem com fone, com cabo bom, né? Vai entender. Mas enfim, ele é assim. O desenho dele é muito bonito, essa parte prateada da frente ali, ele dá um charme, ele dá uma sensação de fone um pouco mais caro. Quando você pega só o fone ali na mão, você fala, opa, esse fone aqui não custa aqui seus 15, 16 dólares, custa um pouco mais. Então esse desenho acabou dando um charme a mais no fone. Ele é composto por dois drives, um drive de 10 milímetros de berílio, mais um adicional ali de 6 milímetros. Ajuda na sonoridade, principalmente esses fones que precisa ter um pouco mais de grave, que a gente vai falar aqui mais na frente. Então, sim, ajuda pra caramba. O preço dele aqui, eu tava só vendo ali na loja da TRN, tá 18 dólares, né? Eu tinha falado 15, não, 18. Que aí estaria na faixa de quase 100 reais na data de hoje, né? Em maio. O conforto dele é muito bom, encaixa super bem no ouvido, você não vai ter nenhum problema, já é aquele encaixe universal. Na maioria dos fones que estão saindo hoje em dia, né? Eu sempre falo, fone hoje em dia que tem um encaixe ruim, é porque quer. Porque hoje em dia, a maioria desses fones são feitos em máquinas de CNC e já conseguiram encontrar ali um encaixe universal que vai ficar bem 97% das pessoas. Quanto à sonoridade dele, os graves deles é um grave bastante forte, desde ali do subgrave, ele tem um peso profundo, né? Bem presente, bem profundo. Ao mesmo tempo, ele não sangra ali pros médios. Então, ele dá essa sensação, assim, de fone bass head, mesmo com bastante corpo. Que pará, é um fone dessa faixa de preço muito legal, muito interessante. Os médios, são médios bastante equilibrados, as vozes, o feminino não é gritante. Os masculinos, as vozes masculinas também têm esse corpo, é um peso um pouco a mais ali nos médios, que também deixa bastante interessante a voz, não altera. Então, ele dá esse corpo, essa agressividade na guitarra com drive, ou também aquela sonoridade um pouco mais clean de vários estilos. Ele consegue navegar muito bem por esses estilos. Os agudos também estão ali dentro do correto, a gente não consegue sentir nada fora do normal, tem uma extensão bastante bem. O palco sonoro. Nesse caso aqui, o palco sonoro, eu sinto ele um pouco, ele é mais profundo, só que ele não abre tanto, ele não expande tanto. Que pode também ser pelo fato de ele é um fone que tem um pouco mais de concentração de grave, e os graves sempre ficam concentrados no centro. Então, por mais que ele te dê a sensação de algo maior, mas ele não expande muito nessa direção e sim mais em profundidade. A imagem é bem decente, você consegue sentir ali essa divisão instrumental, consegue distinguir o timbre de cada instrumento. Não é dos melhores, a gente consegue ter fones que, claro, tem uma sonoridade um pouco mais plana, que vai aparecer muito mais a imagem. Então, se você pega um fone que tem a direção voltada para os bass heads, não tem como exigir muito. É aquele negócio, você cobre a cabeça, descobre o pé. Infelizmente, é assim, não só nesse fone, como qualquer outro fone, porque a sonoridade é assim, o nosso cérebro, ele sempre vai ser direcionado para uma parte. Então, se você pega um fone que tem muito grave, o cérebro, automaticamente, ele se concentra nos graves. Se você tem algo que é um pouco mais plano, você tem essa ausência desses graves fortes, o seu cérebro vai conseguir ouvir e distinguir as outras frequências. Claro que, dependendo do tipo de drive, ele consegue mover entre essas partes de uma melhor maneira, tá? Mas aqui a gente está falando de um fone um pouco mais barato. Com todos os detalhes, consegue passar um detalhamento bem interessante, um peso, agressividade que eu falei, a suavidade também dos médios e todo esse brilho dos agudos. Como a conclusão aqui, um ótimo fone, tá? Eu indicaria ali para a galera do Bass Head, se você gosta de um fone grave, está procurando um fone grave nessa faixa de preço, é uma boa opção. Apesar que a gente tem o QKZ por HBB, que eu sinto que é superior, tá? Em tudo a esse fone. Mas, caso você queira um fone da TRN, seria uma ótima opção, porém, como eu já falei, Bass Head vai pelo HBB ali, o QKZ HBB, que você vai ter uma melhor qualidade. Porém, trago aqui um ótimo fone também, que tem um desenho muito legal. E, para a galera que curte, vai... na galera que curte usar no dia a dia, na rua e tal, é uma ótima opção. Beleza? Então, fica aí, mais um fone da TRN MT4, deixa o link aqui na descrição, caso você queira adquirir isso aqui lá na AliExpress. Deixa um like aqui também, deixa um comentário, manda para os seus amigos e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Tchau!